Boa noite, amigos e amigas. No período quaresmal, a Igreja do Brasil vive a campanha da fraternidade. Ela não é para ofuscar a quaresma, mas para nos ajudar a viver melhor esse período de graça e conversão, em seu sentido individual, comunitário e social. Como afirmou o Papa Francisco, na Gaudete et exultate, citando Santo Tomás de Aquino, um ato de misericórdia vale mais para demonstrar o nosso amor a Deus do que muitos atos de culto, por melhores e mais profundos que sejam. A campanha da fraternidade se propõe, portanto, a nos ajudar a viver esse espírito de jejum e esmola, como salienta os profetas, isto é, libertar o pobre, acolher o estrangeiro, vestir os nus, dar de comer ao faminto, de beber ao sedento. De um modo particular, a campanha deste ano nos coloca diante dessas exigências, de forma que somos convidados a viver o tema das políticas públicas, a partir das obras de misericórdia corporais e fazer mais que um mero assistencialismo. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.